A APAI veio aqui no galpão da Ação da Cidadania para dar start ao retorno da campanha da fome criada por Betinho e que no passado já ajudou mais de 15 milhões de pessoas por todo o país. O foco de hoje é arrecadar doações para os servidores do Rio de Janeiro. Vamos entender como funciona? Há mais de 10 anos a APAI e a Ação da Cidadania estão juntas, não só no combate à fome, mas também outras ações dentro da área da educação e da cultura da arte. Nós temos vários projetos, inclusive o Nutrindo, e também tivemos outros projetos como a implantação de bibliotecas comunitárias. E isso sempre foi em companhia com a Ação da Cidadania. A gente começa a campanha com 16 toneladas que chegaram hoje e que, na verdade, passa a ser um estímulo para que as outras empresas, outras associações, ou seja, outras parceiras que possam fazer uma doação no atacado, também contribuam. E a parceria da APAI é fundamental por isso, porque além de estar contribuindo com o leite, com as doações, com os livros, com diversos projetos, dá essa visibilidade para esse trabalho que é realizado. E como outras instituições, outras empresas grandes podem ajudar? Então, no dia 12, a gente vai ter aqui, no Armazém da Ação da Cidadania, um grande evento que vai ocorrer o dia inteiro. A gente, de noite, a gente tem o show do Hamilton de Holanda com convidados. E durante o dia, a gente vai ter apresentações de circo, de teatro, de dança. Vai ter workshops, oficinas. E vai estar recebendo essas doações. Então, a qualquer momento do dia, você pode passar aqui, você pode procurar a gente, deixar a doação, ou você pode entrar no nosso site, ou entrar no nosso Facebook, que está lá o nosso evento, com várias outras formas de participar, seja através de doação de recursos, enfim. É só escolher de que forma que quer participar e eu convido todo mundo para estar aqui dia 12, porque aqui vai ser uma grande festa. E aí